O ano está quase acabando, mas antes da virada temos o Natal. Nessa época só se fala em festa, presente, Papai Noel, mas aqui no Cine Vitor. Além disso, também vamos falar de filmes natalinos. Direto do Polo Norte para as telonas, começa agora o nosso programa especial de Natal. Em Chicago, uma família decide passar as férias de Natal em Paris. Em meio às confusões da viagem, um dos filhos é esquecido em casa. Já sabe qual é o filme? Esqueceram de Mim foi um sucesso nos anos 90 e até hoje é lembrado por muita gente. As aventuras de Kevin contra os ladrões que invadem sua casa na época de Natal tornaram-se inesquecíveis. Vale a pena relembrar. Um dos meus filmes preferidos é um clássico natalino. A Felicidade Não Se Compra conta a história de um pai de família que resolve se matar na véspera de Natal, mas recebe a visita de um anjo. E através dele descobre como seria a vida de seus amigos e familiares sem a sua presença. O filme é maravilhoso e tem tudo a ver com essa época. Se você ainda não assistiu, espera acabar o Cine Vitor e corre para ver. É emoção garantida. Nem todo mundo gosta de Natal. No filme O Grinch, Jim Carrey interpreta uma criatura verde que odeia o espírito natalino e por isso resolve roubar o Natal e impedir que as pessoas celebrem a data. O filme foi um sucesso de bilheteria e ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem. Natal é o que não falta nas telonas. Portanto, vamos relembrar outros filmes que tem tudo a ver com essa data. Gostou do programa? Mande seu e-mail para cinevitor.com Um Feliz Natal para todos vocês, repleto de alegrias, presentes e, claro, muitos filmes. Semana que vem a gente volta. Tchau!